E não tá ameaçando Ah, mas torre 2, cheguei, jogou torre H8 Acertou o lance Mais uma vez do Ingenia aqui, calça e ref3 Ah, esse é empate, né Esse é empate, ok Faz uma Dá uma risadinha ali o calça, faz uma cara ali Não sei se ele queria ganhar 10 seguidas Se ele queria adotar o asnei so Nossa Isso é assustadora Ele travou, não, ali, né Mostrando os dedos, que é isso Que isso Passou, já Nossa, que verde Queria dar um abraço no Wesley Sim 10 minutos Talvez só uma partida, calça O jogo é o Dia do Rei, o calça Ah, o calça tá seguindo Os passos do filho, né Isso É Ah, porque foi a primeira da E4, então Acho que sim Acho que sim Mandou Tão falando que ele mandou o sorriso do Coringa É verdade, meu, Coringa É esse sorriso que dá medo, né Bem assustado Psicopata Imagina Você acordar e ter o sorriso do Wesley ali Te olhando Vamos Vamos Wesley, vamos ganhar as partidas aí, bora Na Índia do Rei A Índia do Rei ainda Deve ter pesadelos com a Índia do Rei, né Vão punir finalmente A Índia do Rei A Índia do Rei